Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos aqui de volta com a nossa série de Ark e galera, é o seguinte. Hoje eu tenho uma novidade interessante pra vocês, é que eu organizei minha base e mais do que isso, eu deixei ela de uma maneira bem, digamos, bonita? Não sei, acho que sim, tá? Se liga, eu vou mostrar primeiro o que eu fiz, eu ainda tenho aqui essa grade, eu fiz muita dessa grade, tá? E cerquei aqui pra ficar bonitinho, fiz algumas saídas aqui pra lateral, não só aqui, mas lá do outro lado, tem saída aqui no fundo também. Essa aqui é a parte que sobe, né? Isso aqui não ficou muito interessante, mas tá bom, tá bom, beleza? E aqui eu fiz do mesmo jeito, e eu coloquei os dinos aqui galera, espalhados de uma maneira aleatória, tá? É só pra manter eles dentro da base e ninguém morrer e tudo mais, tá? Tanto é que aqui ó, a gente tem os daiodons, aqui tem o dragão, tem os leões aqui, que eu espalhei de uma forma bem da hora. E galera, eu tava com uma ideia hoje de fazer uma base para o piteiro. Sim, apenas para o piteiro, porque o piteiro é um carinha, como eu posso dizer, no mínimo interessante. E... cara, é ruim deixar ele solto por aí? Eu queria fazer um negocinho mais ajeitado. O nosso elevador aqui, ele tá funcionando muito bem galera, é só aquele dia que tava bugando mesmo, agora tá tudo de acordo. E o que mais? É claro, eu ainda tenho que fechar toda essa base aqui, vocês estão vendo que eu tô cheio de material de construção na minha mão. Eu estou sem cimento para construir mais, para falar bem a verdade. E fundação que não falta agora, velho, fiz demais e sobrou. Tá, tenho muitas dessas paredes aqui, mas a gente vai precisar de paredes com janela também. E agora é a busca por cimento. Na verdade tem muito cimento aqui, eu achei que não tinha. Olha que beleza. Tá, eu vou fazer janelas então. Olha quanta coisa que tem aqui mano. Tem essa plaquinha, essa plaquinha aqui é interessante tá, por sinal. Em grama de moldura de janela, será que é isso? Eu vou criar um para ver tá. Ah, eu tenho que fazer... Nossa, eu tenho que fazer um berremute desse aqui gigantesco galera. E isso vai ser osso, tá. Isso aí realmente vai ser tenso pra caramba. Tá, eu fiz uma, vamos ver se é isso que eu precisava. Realmente era isso que eu precisava galera, beleza. O que eu tô querendo fazer hoje galera? Duas coisas, tá. A primeira, quer dizer, uma, não sei nem se vai dar certo, mas vamos focar na primeira. Eu queria fazer uma base para os nossos piteiros gente. Sim, uma base, não é uma base gigantesca. Como eu falei pra vocês alguns vídeos atrás, uma das ideias minhas é ter um local específico pra cada tipo de dinossauro. Por exemplo, ali vai ser o... Onde vai viver os leões. Ali vai ser, não sei o que, tá. Então eu queria fazer um local pra ter o nosso piteiro. E como ele é um voador, nada mais justo do que ser um local alto. E que ele possa voar, né. What the fuck. Possa voar não, possa ficar bem no alto. Só que eu tô pensando aonde que vai ser isso galera. Aqui no meio dessa plataforma eu acho que eu vou fazer um negócio gigante. Mas é pros quetzals. Quetzals. Agora para o piteiro eu não faço realmente ideia da onde que eu vou colocar isso. Na verdade até faço ideia sim. Vamos lá. O que eu vou precisar? Primeiro, pilar. Opa, vamos ter que subir aqui. Às vezes é ruim ter esse elevador, tá gente. Falar bem a verdade pra vocês, às vezes é mais fácil você ter uma escada pra subir mais rápido. Mas é a modernidade, então a gente vai usar isso aí. Então vamos lá, pilar. Muito pilar. Deixa eu ver o tamanho. Só tem esse pilar aqui. Eu aprendi todos os engramas aqui, eu imagino, tá galera. Então eu tô bichão aqui na parada. Pilar, pilar, pilar. Pilar de metal. Tem outro pilar ali, mas a gente nem sabe fazer. Deve ser do Tech Tier. Beleza, então. Pilar, 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 pilar. Vamos fazer muitos pilares. Quero fazer tipo uma caixa voadora. Tá, 11 eu acho que não precisa. Vamos colocar aqui uns 5. Acho que 5 tá bom, tá. E o que que tá faltando pra eu poder fazer mais pilar? Ah, é metal. É, bem carinho. A hora que acabar o metal... Nossa, gente. Eu tô achando que eu estou falido de metais. Eu estou falido de metais, mas tudo bem. Tá aí os nossos pilares. Eu gostei muito metal, vocês não tem noção. Ah, fundações eu vou usar um pouquinho. E ceiling eu vou usar bastante, tá. Vamos aí. Acho que eu vou fazer bem aqui, cara. Ou pra cá. Tá. Isso aqui é só provisório, tá. Depois eu vou quebrar, gente. Relaxa. Um, dois. Ué? Aí. Mano, eu tô jogando metal fora. Eu sei, mas... Depois eu farmo tudo isso em off sozinho. Vocês nem vão ver. Isso aqui era mais pra alinhar o pilar, tá. E agora eu vou fazer ele aqui. Eu posso fazer ele aqui. Posso fazer aqui no meio. Estou pensativo, pessoal. Será? Será? Vamos ver uma coisinha. Se eu fizesse isso. Deixa eu quebrar essa daqui. Aqui no meio, onde ficaria? Dá pra colocar um pilar bem centralizado. Não dá, não? Pior que não dá, cara. Como assim? Que loucura. Eu achei que daria pra colocar bem no meio de todos, tá ligado? De todas as fundações, mas não dá. Mas ok, isso é de boa, galera. Vamos colocar esse pilar aqui, então. Vocês vão entender o que eu vou querer fazer, tá? Como eu falei, isso aqui tem que ser alto. Mais alto do que a nossa base, de preferência. E eu vou pegar o piteiro pra gente poder olhar e ver a altura ideal, tá? E aí, piteiro. Ó, a gente tá voando com o piteiro, por exemplo, e quer pousar ele. Vou gastar todos os pilares, gente. Se duvidar, ainda faço mais um. Tá. Fazer mais um, gente. Olha que abuso, hein? Caraca. Peraí, isso aqui eu preciso de metais, gente. Deixa eu ver. Beleza, eu sabia que tinha um restinho de metal aqui. Tem isso aqui pra eu queimar. E combustível. Ah, será que eu não deixei metal queimando, galera? Eu acho que eu deixei metal queimando. Não. Mas beleza, queima isso aí, então. Queima o que nós temos. Tudo bem, galera. Eita. Deu um tchutch aqui no elevador, mas tranquilo. Vou fazer mais dois pilares, tá, galera? Eu quero realmente um negócio bem alto. 1.300 metais. Aí sim. Aí sim. E pessoal, se der certo, hoje eu quero domar um dinossauro ainda, tá? Mas eu não sei se vai dar tempo, não. Eu acho que vai ficar para o próximo vídeo. Até porque a gente nem pode se afobar, porque a nossa base mal tá pronta ainda. Então relaxe. Relaxa, moço. Beleza? Então é o seguinte. Vamos colocar mais um. Aí. E o resto vai ter que ser construção with ptero, galera. Vocês já viram construção with ptero? É assim que se constrói coisas altíssimas, tá? Você tem que vir com muita calma. Vai ptero. Aí. Opa. Aí. Deu certo. Maravilha. Suave. Deboosh. Agora, a nossa base tá pronta, tá certo? Só que a gente tem que fazer uma plataforma ali em cima. Afinal, o bicho vai ter que ficar aí em cima de alguma coisa, né? Então vamos lá. Lá vamos nós, né? O ruim é que isso aqui vai ficar bem no meio. Tá. Pode ser. Pode ser. Ficou legal. Ptero, será que você consegue pousar aqui? Não, ainda não, né? Eu tenho que fazer essa plataforma bem grande, afinal vai ser onde ele vai morar, galera. Coitado, o ptero vai morar aí? Sim, vai morar aqui. Vacilou, meu irmão? Vai morar aí mesmo? Não tá dando snap a estrutura, velho? Vem, aptero. Aí. Ah, eu coloquei no mesmo lugar. Este é o tal do espertão, né? Será que o ptero consegue pousar agora? Consegue, mas tá um pouquinho apertado isso ainda. Aê, tá melhorando, gente. Tá melhorando. Aqui já tá uma casa digna para um ptero, né, pessoal? Deixa eu ver. A ideia é, a gente vem de longe e consegue estacionar ele de boa, tá? Tipo, ah, vem. Beleza. Tranquilo. Tranquilo, tranquilão, hein? Galera, para ser uma coisa, então, mais do que isso, mais um pouquinho moderna, digamos assim, a gente pode trabalhar melhor aqui nessa base, tá? Eu quero fazer tudo muito bonito nessa série, gente. Não sei se vocês repararam, tá? Modéstia à parte, isso aqui tá ficando bem legal. E eu queria muito colocar um elevador aqui também, pessoal. Só que elevador é caro, então... Calma, vamos com calma. Vamos com calma, deixa eu pensar o que eu posso fazer. O ideal é que a casa do ptero fique olhando para a nossa base, afinal a gente não quer que nenhum predador pegue ele, né? Ele fica aqui. Beleza. Só que, ptero, calma, sua casa ainda não está pronta, tá? Relaxa. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer a base lá, se eu não me engano eu tenho uma de elevador. Deixa eu ver onde que tá pronto. Eu tenho muita estrutura de metal que eu já fiz. E eu fiz a larga escala para sobrar, tá? Aqui, ó. Plataforma de elevador média... Ihhh! A plataforma de elevador média é muito grande, na real. Deixa eu ver... Peraí. Vai eletrônico, né? E polímero, se eu não me engano. Isso aqui vai custar um pouquinho caro, gente. Deixa eu ver o tamanho dessa bagaça. Ah, na real não é tão grande assim. Fica até legal. Um elevador gigantesco. Vamos ver, galera. Calma aí, tá? Nossa base vai ser cheia dos elevadores, hein? Muito insano. Sobe. Vai ser um elevador bem maior. Esse que é o problema. Eu vou gastar muito mais coisa para isso. É, gente. Começamos aqui com as primeiras dificuldades, tá? Primeira coisa. Isso daqui custa muito caro. Não sei se vai dar para fazer. Metal a gente tem. Eu tenho um metal aqui que está num pack de mil, galera. E eu consegui essa facenha porque eu queimei esse metal depois de instalar o mod lá de stack, tá? Então é por isso que eu consegui. Então um... Dois, três, quatro, cinco, seis. Eu acho que vai ser seis. Isso aqui custa... Ah, isso aqui não custa eletrônico, então eu vou fazer um. Talvez eu use o médio, talvez eu use o grande. Não sei. E eu precisava de mais fundações. Eu acho que eu tenho lá, tá? Tá. De resto, está tudo certo. Isso aqui é o que eu vou fazer. Beleza, gente. Vamos esperar um pouquinho. A casa do piteiro, na real, ela poderia ser até de madeira, né, velho? Não sei nem porque eu estou fazendo de metal. Esse piteiro é o tal do frescão. E então, beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Esse elevador, ele pode subir daqui, mas se ele subir daqui, ele vai ficar meio que muito em cima da nossa base. Então eu vou fazer ele subindo daqui. Pra que que é o elevador? Pra gente subir e usar ele, né? Simples assim. E lá em cima, tá? A gente vai fazer da seguinte forma, galera. Ó, como vocês podem ver, isso aqui, elevador é uma tristeza, galera. Se a gente colocar isso aqui, eu vou colocar pra ver. Pior que não é só colocar, né, filhão? Tem que colocar a base também. Esse é o pequeno e esse é o grande. O grande realmente é um serpela de um elevador, hein, galera? Não, não vou colocar o grande não. Fica muito zoado. E galera, ele vai ficar meio flutuando. Tá. Essa, digamos que, é a maneira certa de fazer, tá, pessoal? Mas fica um pouco feio, né, gente? O negócio fica tipo uma... Não, fica muito feio. Até pensei em fazer assim, mas não vai rolar, não. E detalhe, estamos sem energia aqui, isso aqui. Nossa, eu tô muito ferrado. Tá. E agora... Aí, eu vou ter que fazer assim, ó. Só que isso daqui tem que ser extremamente reto. Tem que esperar sumir essa sujeira do caminho. É por isso que ele fica bugando, tá, pessoal? Inclusive, esqueci de falar, mas é por esses motivos, ó. Que ele não fica perfeitamente alinhado, né? Como vocês estão vendo aí. Mas é o jeito que dá pra fazer, véi. Ó, mais reto do que isso é bem difícil. Beleza? Beleza? Foi. Agora, a gente pode colocar uma fundação aqui, por exemplo. Acho que ela tá seguindo na mesma altura. E... Acabou minhas fundações. Aqui, a gente vai conseguir colocar a plataforma de boas. Isso aqui vai subir. Assim eu espero, né? E isso aqui vai ter que subir muito alto, galera. Muito alto. Agora, eu tô pensando uma coisa, gente. Caraca. Eu tenho duas opções, galera. Duas opções bem interessantes, por sinal. Ai, caramba. Uma delas é colocar um gerador aqui fora. Eu tenho três opções. Só que eu acho que não compensa, porque a gente vai gastar gasolina em dobro. A segunda opção é a mais viável, digamos assim. Que é puxar um fio lá de dentro pra cá. Só que é a mais viável, só que é a mais chatinha. Porque o fio vai aparecer. Vai ficar um negócio muito dozoado. E temos uma terceira opção, galera. Que eu não sei, sinceramente, se vai funcionar. Vamos tentar essa terceira opção? Vamos! A terceira opção, ela é muito simples, gente. Ela é muito simples e combina com tudo que a gente tá fazendo. Bom, pra quem não sabe, no ARC, a partir da DLC Scorched Earth, surgiu um aparato que se chama... Eu não sei como que se chama aquilo, mas é uma pá de energia eólica. Não é aqui? E talvez ela funcione muito bem. Talvez ela não funcione muito bem. Vamos procurar ela? Ela tá aqui, ó. Ai, caramba. Vai eletrônico pra fazer essa porcaria, gente. E eu não sei, sinceramente, se isso daí precisa de muita altura pra funcionar ou não precisa. Só mandar esse negócio descer. Só pra gente já adiantar o processo. E eu preciso colocar aquilo lá em cima. Talvez eu precise de mais. Se eu precisar de mais disso daqui... E provavelmente eu vou precisar... Vai precisar de mais um, galera. Eu tô ferrado agora. Porque eu não tenho mais eletrônico. E agora, José? E agora, rapaz? Eletrônicos. Mano, não é aqui que faz eletrônico? Tá, fabricator. E onde está os eletrônicos? Ih, rapaz. Os negócios somem aqui, tá, galera? Olha que bizarro. Eu tenho até medo disso, sabe por quê? Porque a última vez que sumiu um negócio assim, galera, que foi da bancada química, eu tive que refazer a parada. Ou seja, e agora? É, galera, eu acho que eu vou ter que fazer um fabricator novo. Eu não tô brincando, não, velho. É, esse arco tá muito bugado, gente. Muito. E pra gente fazer um fabricator, vai coisa, hein? Fósforo, cristal, petróleo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tá, a minha esperança é que eu tenha eletrônico guardado aqui em algum local, galera. Tá, aqui eu não tenho... Aqui também eu não tenho ferrou. Tá bugado o meu fabricator. Ferrou demais. É, galera, eu acho que eu vou ter que farmar um pouquinho de alguma coisa e já volto aí, tá? E farmar não, eu vou ter que fazer um fabricator novo. Como assim, velho? Ah, nossa. Eu fui salvo por alguma coisa, gente. Porque não é eletrônico que a gente precisa, é polímero. Mas, na real, eu tô ferrado também, porque o polímero também é feito aqui. Ó, polímero. O fabricator tá bugado. É brincadeira, né? Olha lá, galera, não tem polímero e eu tenho em grama. Eu acho que até sei porque que aconteceu isso, galera. Porque eu coloquei o fabricator e não tinha em grama ainda. Tá. Metal vem pra cá. O que que eu tenho que tem polímero? Talvez o Ketzal tenha um pouco de polímero. Tomara que sim, né? Polímero ou obsidiana. Se tiver obsidiana, já ajuda, tá? Pilar de metal, vou pegar. Ah, não tem. Tá, já volto aí. Ok, galera. Já consegui o que eu queria aqui, tá? Maravilha. Inclusive, já fiz duas turbinas eólicas aqui. E... Será que eu preciso fazer mais? Eu vou fazer mais um pra garantir. Isso aqui tá uma palhaçada. Tive que refazer o fabricator. Tá uma loucura, gente. Bele? Bele, bele. Então, tá. Engraçado. Cadê o piteiro agora, velho? Ele sumiu. Tudo bem, gente. Eu tô pensando se eu coloco uma turbina eólica ali do lado, velho. Eu acho que vai funcionar. Inclusive, eu tava até vendo alguns vídeos, galera, que eu tô meio em dúvida em relação a esse sistema. Mas parece que ele funciona bem legalzinho aqui no Ark. E vai ficar uma parada, assim, meio que autossustentável. Vai ficar legal. Aí, beleza. Nem sei se precisava desse último. Acho que sim. Tá, cinco. Vamos lá. Ah, já tá o elevador aqui, né? Sem energia. Sobrecarregado. Eita, peraí, peraí. Como assim sobrecarregado, velho? Isso não tem nada em cima do elevador. Ah, é o peso que eu estou, né? Caraca, nem sabia que existia isso. E aqui, será que eu também sobrecarrego isso aqui? O elevador só carrega 700 quilos, gente. Olha que beleza. Ó, sobrecarregado. Ah, daí a gente não pode. Entendi. Tá. Eu tô pesado porque eu tô com esses cabos elétricos aqui. E com essas turbinas aqui também. Mas vamos lá. Vamos tentar colocar essa turbina. Essa turbina aqui é gigantesca, pessoal. Olha aí o tamanho dela, ó. Ah, na verdade não é tão grande. Ela vai ficar mais ou menos da altura da casinha da parada aqui. Então se eu colocar ela aqui do lado, ó, se liga. É uma ideia colocar ela aqui. Tá, calma aí. Não colado assim, né? Óbvio, senão vai acabar matando o nosso piteiro. Coloquei, gente. Dane-se. Ó, tá girando. O que significa isso, velho? Tá rolando ar aqui, né? Rolando ar. Nossa. Eu sou o tal do insano pra falar essas coisas, né? Tá gerando... Tá tendo ar e tá gerando energia, né? Tá. Esse não é o cabo perfeito pra gente usar aqui, infelizmente. Será que vai funcionar, galera? Pô, ainda estou um pouquinho acima do peso. É que eu preciso de outro cabo. Esse cabo aqui não vai ficar legal, tá? Tá, piteiro. Fica com essas coisas aí. Acho que agora a gente consegue, tá? Espero muito que dê certo, tá, pessoal? Porque se não dá, vou ficar meio tristão, hein? Tá. Não é... Esse aqui é o inclinado. É esse daqui, velho. Esse aqui. Vamos fazer uns... Uma meia dúzia aí. Tomada eu já tenho aqui. Sim, sim. Precisa de tomada, tá? Eu não sei se é longe lá o negócio. Cinco eu acho que dá, né? Pô, se não der, seis. Vai, seis. Beleza. Ficou legal, galera. Além de tudo, isso aqui vai deixar bonita a nossa base. Isso aqui é o bacana, tá? Beleza. Esse... Ó, o cabo tá energizado. Vocês sabem que quando um cabo ele tá amarelo, ele tá energizado, né, gente? Então tá, vamos colocar uma tomadinha ali. Será que eu consigo alcançar? Ih, rapaz. Não estou alcançando, galera, pra colocar. Eita, nós. Pior que eu tinha que colocar ali. Opa, peraí. Vai, mano. Entra aí. Então tá. Já que não quis, vou ter que puxar mais um cabo. Agora acho que eu consigo colocar uma tomada aqui. Hum, não ficou muito legal, mas já vamos ver. Galera, funcionou, velho. Olha isso, gente. Que da hora. Ih, esse elevador ficou errado. Ficou bem errado. Ih, galera. Nossa, eu vou ter que refazer tudo isso daqui, mano. Ele ficou meio que pra dentro da parada. Meu Deus. Mas funcionou. O conceito funcionou, gente. Mano, esse daqui é um vídeo que tá dando muito trabalho, tá? E eu vou ter que refazer todo esse sistema aqui, galera. Infelizmente, tá? Tá, mas é bom pra gente aprender. Vou ter que farmar muita coisa. Tô até triste agora. Tá, peraí. Caraca, velho. Agora nós estamos ferrados. Será que se eu quebrar isso aqui... Deixa eu ver. Não! Ainda nem recuperei o material perdido. É, galera. Pelo menos a gente vai poder repensar o que a gente vai fazer aqui. Uff. E é isso aí, mano. Vou ter que destruir tudo. Já volto aí de novo, beleza? Pessoal, finalmente terminei essa parada aqui. Isso aqui deu uma trabalheira danada, velho. Rapaz, foi difícil. E a ideia agora, só pra terminar de uma vez isso, pessoal, é fazer, então, uma casinha fechada aqui para o grande piteiro, tá? Ó, vamos fechar tudo isso aqui. Na verdade, completamente fechada não precisa ser, né? Mas, enfim. Enfim, vamos fechar isso e depois a gente vê como é que a gente faz. Tá, ok. Acho que eu vou fazer assim. A janela vai ser, tipo... Não vai ter janela, galera. Vou deixar um buraco no meio, que é algo que representa uma janela. Como que eu faço isso? Agora eu tenho que quebrar aqui no meio. Vamos ver se vai dar certo. Tá, vai dar certo, tá? Eu só preciso colocar o teto primeiro. Beleza. Ok. Eu trouxe, pelo amor de Deus, eu trouxe, né? Cadê, cadê, cadê? Ô, velho, eu tava com isso aqui na mão. O que eu fiz? Mas olha o elevadorzinho como ficou, galera. Ficou top demais, cara. E o elevador só vai servir pra quando a gente for subir, né? E o mais legal é que a energia eólica... Mano, essa base tá muito show. É a energia eólica que comanda tudo isso. Muito bom, né? Aqui não. Aqui é energia... Energia elétrica mesmo, né, velho? Que loucura. Eu não sei quanto que esse gerador aguenta... Que essa turbina eólica aguenta, tá? Tipo assim... Quanto que ela aguenta no sentido de... Ah, vocês entenderam. Velho, eu não tenho nada disso aqui. Eu acho que eu guardei isso aqui em algum lugar, nem sei aonde, tá? Mano, que loucura. Tá, eu vou ter que fazer algumas plataforminhas aqui. Vou ter que pegar um pouco de cimento. É, galera, não foi nada fácil. Gastei muito material aqui. E vamos aí fazer plataforma agora. Isso aqui, tá? Vamos fazer umas 15. Então, galera, eu tava até pensando. Será que não dá pra substituir esse meu gerador aqui por uma turbina eólica? Eu tenho ela. Porque isso aqui consome muito combustível, galera. Muito mesmo, tá? Talvez dê, né? Não sei. E ó, olha só quanta carne, velho. 5 mil carne assada eu já tenho. Caraca, velho. Que doideira. Mano, desce aí que a gente precisa subir. Cara, vai ficar bem top essa parada. Só me escuta, hein? E, pessoal, a gente tem que fazer várias áreas aqui na nossa base ainda. Tem a área de teming que a gente precisa. Tem... O que mais que a gente tinha lá? A área de reprodução dos dinos. Que eu já pensei em uma coisa bem legal pra fazer. Vocês vão ver. Mano, eu já tenho 12 plataformas. Eu acho, sinceramente, que dá. Eu acho que 9 já dava, tá? E, pessoal, se vocês tiverem alguma ideia de como poder enfeitar isso daqui de alguma forma. Deixar mais bonito, não sei. Fala aí nos comentários porque eu posso seguir a sugestão de vocês. E é claro, né, gente? Dar os créditos a quem me ajudar a deixar isso aqui mais bonito, tá? Opa, pera aí que eu quero mudar. Não, eu quero que tudo siga a mesma forma ali, mano. Aê. Aê. Sim, tá bonito. Eu acho que agora... Eu espero não fazer cagadinha, né? Mas eu acho que eu posso quebrar aqui no meio, tá? Olha aí, ó. A ideia também não é que o bicho fique preso, tá, galera? Eu podia deixar assim aberto. Mas eu acho que eu vou fechar. Acho que vai ficar mais bonito se eu fechar aqui também. Só falta ter agora as paredes de metal, mas esse já é o tal do vacilo. Tá. Mas agora a gente já vai poder... Quer saber, velho? Pula aí. A gente já vai poder ter uma ideia de como que tá ficando. Ah, tá ficando muito top, velho. Ficou bem do jeito que eu imaginei. Serinho mesmo, galera. Eu imaginei exatamente do jeito que tá ficando, tá? E a gente vai ter que trabalhar com farm agora. Farm bruto. Próximo vídeo vai ser de farm, eu acho, hein, galera? Isso aqui. Placa de parede. Tá. Fazer umas 10 aqui. Olha lá, gente. Olhando daqui... Não tá muito alto, né? Eu vou ver se eu puxo um cabo. Se bem que não precisa colocar iluminação lá, né? Ah, acho que não. Sinceramente, acho que não precisa. Mas, de qualquer forma, vamos vir aqui e já vamos fazer o postezinho. Esse poste não é bom. O melhor poste é o outro, tá? É esse daqui, ó. Faz 5 já. Toda a nossa base tem que ser iluminada. Oxe, foi rápido essa parede, hein? Olha lá, galera. Estou voando com o piteiro. Quero guardar ele, ó. Só vem aqui. Só tem que tomar cuidado, senão ele atravessa aqui, né? Ah, não. Ele não passa. Pô, melhor ainda. Melhor ainda. Essa é a sua casa, piteiro. E eu vou fazer muita coisa aqui. Legal pra você, tá? Fica tranquilo. Você não vai ficar isolado pra sempre aí, não. Cara, ficou muito legal, gente. Sério, eu gostei demais disso. Agora sim, tá pronto. A gente vem, guarda ele aqui e chama o elevador. Falou, Manolo. Cara, muito top. Galera, olha. Nossa, velho. Ainda tem a paia eólica do lado ali ainda pra fechar o pacote. Pessoal, falem o que vocês acharam disso aqui. Eu achei muito, muito, muito massa. Se vocês curtiram, não esquece de deixar um like. Pessoal, a gente se vê na próxima. Deixem dicas aí de como deixar isso ainda mais bonito, tá? É isso aí. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu e fui!